Já sabe, já bateu em papai Dois MC vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? SORGE! Dois MCs vão cair no bang bang, o que que vocês querem ver? SORGE! Vamos começar, mano, já fica uma ameaça Chama a galera O Jardim tá começando, ele manja muito no ataque Até foi o Meleza, mas é o silêncio do Iraque Até foi que eu vim no perante essa natureza Mostrando que o meu ataque é seu terror, eu tô defesa Ah, é tipo assim, falando de Iraque, Mac Bagulho é muito doido, porque aqui é o Big Black Porque, menor, tu tá ligado, não é o Ibama É Iraque, menor, e eu tô terrorista igual o Osama Já sabe, metrôculão? Faça o hip-hop Sabe essa nação? Pode ser o Osama, pra você não me rende Continuar tentando as vezes que isso é 11 de setembro 11 de setembro, aprenda Você é que cai aqui igualzinha as torres gêmeas Aí se liga só, eu te derrubo e te acusão Hoje tu vai no reino e vai ser na queda do avião É na queda da ciência, tô gastando É toda a virãozinha que eu tô jogando Que chamam de Silvio Santos Mano, sabe o que acontece sempre vez Movendo as torres gêmeas, nem se joga xadrez Silvio Santos aceitia mulher, é a guerra Você tá igual ele, só tá falando de merda Aí esse liga só, o moleque tá apanjando Foda-se, eu não gosto de Silvio Santos Mano, cê falou que ele fez aquilo, demorou Faço versos em caos, sabe que esse é o caminho Sua semelhança também com o Silvio Santos E quando cê fala merda, perde o jogo do pontinho Aê, tô nem aí, tu nem me ganha se o fô Roda, roda, jequitinho, tu tá ligado melhor? É tipo assim, mano, melhor você ficar no sapatinho Claro que eu roda, roda, jequitinho, esse é o conteúdo Tá vendo, falou nada, sempre assim, eu emprego tudo Mano, sabe o que acontece que eu sou gênio? Quando o chap tá que manda, ele é o gênio do milênio Aê, tipo, assine e se assusta, passei e perdi tudo Roda, roda, hoje eu sou a bruxa Aê, esse livro é só, só pra quem assiste, a minha vó assiste Por isso que essa ideia conseguiu Big Black terminou, Big Black começa O que é que vocês querem ver? Sai, neve! Mota ele, velho, tia, senhor Vem comigo, rapaziada, levanta a mão Mota ele, mota ele, mota ele Eu sou o sapatinho, eu sou o Raul, pega o seu banquinho e saia de pininho Aê, tipo, eu sou o menor, esse é o caminho Vai tentar, vai tentar, mas hoje tu morre é sozinho Sabe nossa diferença na batalha? Deixarei isso mais claro Fazendo verso de verdade, sabe que agora não paro Você nasceu pra ser Raul Ju Rap, agora deixa Você nasceu pra ser Raul Ju, eu represento Raul Seixas Aê, meu amor, rapaziada, sou o Raul Seixas Hoje tu me chama, é o vampiro doidão Aê, tipo, eu sou o menor, esse aqui é o bagulho O dia tá quase a rima, mas ninguém pra tu faz o barulho Vampiração pra vampiro doidão Olha só que elogio Eu vim até hoje que eu ganhei o tributo no Rock in Rio Aê, na moral, que má na falta Ganhei o tributo e sou o Raul Seixas Me confia, seu detonautas Sabe qual é a nossa diferença, meu amor? É o declínio, é que eu sou cria de favela E você quer de condomínio Aê, filho, eu sou a menor Esse é o bagulho Eu já falei menor Pra mim, você é tipo intuitivo Sabe quem é seu argumento mais caro? Olha só, que rio o ingenuo Você não sabe nem da minha vida Quer vir pra lá, que eu sou soqueiro Já sei que eu vou falar de condomínio Olha só a rima, que é desgraça Quando eu sou o porteiro do rap Dessa porta, tu não passa Aê, meu amor, rapaziada, é o bagulho É que eu sou criação Aê, meu amor, rapaziada Eu tô criação e vou levando em vazio O Jô Suárez Mas o Jô Suárez não Até porque isso é na moral Quem nasceu pra Jô Suárez Não vai ser Pedro Bial Aê, meu amor, rapaziada É que eu sou criação 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 Você é o apresentador preto Ai, meu amor, achei que a roupa Falou matar ele na hora que eu ia mandar a rima E até me atrapalhar Você pode ser o apresentador que você quiser Olha só que uma intercala Só que eu sou roteirista O DG, esse é o que hoje fala Eu sou roteirista de tudo Olha só, você se perdeu E o programa que você vive Quem comanda sou eu Ai, você é roteirista Você é roteirista Passou muito barulho pra batalha, rapaziada Aê, parabéns aí o Sharpinho Que batalha foi horrível Máximo respeito mesmo Olha o que horrível Os caras eram estítulos superiores Não dá mais Dá as referências aí, mano É isso Mas só um passa, tá ligado? Presta atenção aqui Vamos decidir Gritou pra um, grita pra outro E é isso, mano Presta atenção Só que eu vou fazer, mano Que o horário esquerdo aqui tem o Sharpinho Faz barulho só pra quem gostou Da rima do Sharpinho Tá bom, tá bom Lá do meu lado direito tem o Big Black Muito barulho pra quem gostou Da rima do Big Black, família Tá pra firmar, família Tá pra firmar, família Big Black Sharpinho Ai, mano Pra não ser uma parada injusta, tá ligado? Eu vou perguntar mais uma vez Pelo amor de Deus Gritou pra um, não grita pra outro Tá ligado? E é isso, pô Que o meu lado esquerdo tem o Sharpinho Tá barulho só pra quem gostou da rima do Sharpinho Big Black Sharpinho classificado para a próxima fase É isso, rapaz